O que é o ensino de Médio Varela, porque esse ano não reforçou sistemas de segurança, a soma que os senhores vão falar, de higiene. O ensinamento não tem condições mínimas, embora com muita dificuldade, mas não fazia, não esforçou. Para que a gente tenha segurança, eles próprios, para ser caros, para ser averes, não é? E também para o sistema de higiene que não não monta para funcionar. E aí E aí